Procura-se. Procura-se. Se você andava curioso para saber o que estamos procurando, já achou sua resposta. Procuram-se pessoas como você. Pessoas dispostas a ajudar. Pessoas que buscam o mundo melhor. Pessoas que fazem a diferença. Procura-se voluntários. Conheça mais em voluntários.org.br Uma campanha da Universidade Federal do Paraná. Imagine. Imagine um mundo onde as pessoas não se importam. Imagine um mundo onde ninguém ajuda quem precisa. Imagine um mundo onde não se tem tempo para os outros. Imagine tudo isso e você terá imaginado um mundo sem voluntários. Deixe esse mundo na imaginação. Seja voluntário. Todo mundo tem um talento que pode ajudar outras pessoas. Encontre o seu. Você pode ser útil de muitas maneiras. Na escola, na igreja, no seu bairro, em hospitais, em asilos. Em qualquer lugar onde houver uma pessoa que precise de ajuda. Conheça mais em portaldovoluntario.org.br Uma campanha Universidade Federal do Paraná. Oi. Eu queria interromper a programação para dizer que eu estou procurando um homem. Ou uma mulher. Que seja mais velho. Ou mais novo. Que seja daqui da cidade. Ou que seja de outro lugar. Que tenha bastante tempo livre. Ou que seja muito ocupado. Mas o que não pode faltar é vontade de ajudar. Na verdade, eu estou procurando você. Seja voluntário. Todo mundo tem um talento que pode ajudar outras pessoas. Encontre o seu. Conheça mais em portaldovoluntario.org.br Uma campanha Universidade Federal do Paraná. Atenção. Vamos agora às vagas de emprego. Procura-se jovem, adulto ou idoso, homem ou mulher, para ser voluntário. Não precisa ter curso superior nem experiência. Poderá atuar na área que quiser. Para mais informações, acesse portaldovoluntario.org.br Todo mundo tem um talento que pode ajudar outras pessoas. Encontre o seu. Você pode ser voluntário de muitas maneiras. Na escola, na igreja, no seu bairro, em hospitais, em asilos. Em qualquer lugar onde houver uma pessoa que precise de ajuda. Corra atrás dessa vaga. Uma campanha Universidade Federal do Paraná. Atenção. Chegou a sua hora de ser voluntário. Não perca essa chance. Não importa o seu sexo, idade, escolaridade ou atividade. Tudo o que você precisa é vontade de ajudar. Conheça mais em portaldovoluntario.org.br Uma campanha da Universidade Federal do Paraná. Olá, está começando agora o programa Dúvida Voluntária. O programa que responde todas as suas perguntas sobre voluntariado. Primeiro, iremos esclarecer o que é ser voluntário. Segundo a ONU, voluntário é todo aquele que dedica seu tempo a atividades não remuneradas e que tenha como único objetivo o bem-estar do próximo e a melhoria da vida em sociedade. Essas atividades podem se adaptar ao seu horário. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessário muito tempo de sobra para ser um voluntário. É, e além disso, você pode se voluntariar em qualquer lugar onde houver uma pessoa que precise de ajuda. Isso aí. O importante é participar. Todo mundo tem um talento que pode ajudar outras pessoas. Encontre o seu. Você pode ser útil de várias maneiras. Na escola, na igreja, no seu bairro, em hospitais, em asilos, onde se sentir melhor. Se dedique a alguém. Seja consciente. Seja voluntário. Uma campanha Universidade Federal do Paraná. Sem saber eu encontrei razão para me alegrar, voluntário me tornei. Agora vou te ensinar. O que você precisa é de tempo e disposição. Pois a tua ajuda é importante para essa ação. Em asilos e escolas, você pode ajudar. Crianças e idosas vão te abraçar. Peloas creches e igrejas, bondade espalhar. Até que o mundo veja. Até que o mundo veja. E tudo pode melhorar. Sem saber eu encontrei razão para me alegrar. Agora é a sua vez. É só você participar. Uma campanha Universidade Federal do Paraná.